Móssoró! Móssoró com alegria e saúde a Santa Luzia! Chegaram mais 18 presos para vocês ficarem em dia. 18 presos transferidos ontem para o presídio federal de Móssoró. Mireira Lopes tem as informações no ar. Ao todo, 18 presos foram transferidos de Santa Catarina para o presídio de segurança máxima de Móssoró. O grupo desembarcou no aeroporto de Fortaleza ainda durante a tarde da quarta e chegou a Móssoró no iniciozinho da noite. O objetivo com essa medida é justamente desarticular essa quadrilha que seria responsável por uma série de atentados naquele estado. Segundo o DEIC, que é o Departamento Especializado em Investigações Criminais de Santa Catarina, a ordem para os atentados seria a partir de detentos que já haviam sido transferidos para o presídio de Móssoró. Além dessas transferências, também há previsão de que presos aqui do Rio Grande do Norte sejam realocados para outros estados. Mireira Lopes para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Mireira. É só o que está chegando. Nós estivemos emocionados já. Eu acho que vou espirrar. É... eu vou espirrar. Quase que isso foi. Já tivemos Marcola, já tivemos Fernandinho Ibiramar, quem? José de Silva e Veirão. Não é ingenuíno. Deixa eu falar de oportunidade para o seu futuro agora, para você que está nos assistindo. Olha, que eu quero passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Fonec, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil. E pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 169. Isso aí. R$ 169. É a sua chance de escrever sua história. Aqui você pode, não perca tempo. Inscreva-se já no vestibular da Fonec pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. Da Fonec, você tem professores altamente qualificados. E a melhor relação custo-benefício do mercado. Agora com cursos de administração, recursos humanos, ciências contábeis, serviço social. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez, venha para a Fonec e melhore de vida, porque aqui você pode. Polícia Civil e órgãos de proteção ambiental apreenderam mais de 200 pássaros. Hoje, uma feira livre em uma residência aqui em Natal. Luar. O flagrante foi feito nessa casa, no bairro de Serroçado, zona oeste de Natal. Mais de 100 pássaros foram apreendidos por aqui. Só numa gaiola tinha mais de 12 cancões, que estavam mal acondicionados. O trabalho é fruto de uma operação que já vinha sendo feita em feiras livres de Natal, na manhã desta quinta-feira. Com a Deprema, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, e em duas secretarias de Natal. A Censur, a CEMURB e um grupo de ação ambiental da Guarda Municipal. Hoje nós fizemos três feiras do Panorama, Cidade Praia e do Planalto. Onde resultou nessa apreensão de mais de 200 pássaros. Todos os animais serão conduzidos ao parque da cidade, onde o biólogo vai fazer uma avaliação. E se houver maus tratos, será mais um crime a ser respondido pelos proprietários da casa, que não quiseram gravar entrevista. Nós verificamos aqui a guarda, a criação e a comercialização de aves silvestres da fauna brasileira. Hoje, a flexibilização libera, permite que o cidadão, o infrator, seja liberado mediante TCO. Isso, para nós, a gente fica chateado com esse tipo de situação, mas o nosso trabalho é esse, é punir, é coibir esse tipo de maus tratos e, principalmente, fazer a parte educativa, que é informar o cidadão sobre as penalidades previstas em lei. Olha, ontem nós colocamos uma matéria com a Mirella, entrevistando o pessoal da Deprema e o pessoal da Ambiental. E eu fiz o comentário simplesmente dizendo que era muito mais fácil o camarada matar uma pessoa e ir para a rua mais cedo do que for pego com a ave silvestre. Eu critiquei a legislação. Em momento algum, eu fiz chacota com o pessoal da Ambiental ou da Deprema. E aí, jogaram a nota. Agradeci, parabenizei, parabenizei. Tem o áudio, tudo o vídeo do que eu falei. Agora, tem gente que não assiste o programa e fica colhendo informações mal repassadas para dizer que eu estou fazendo chacota. Eu não fiz. Aí vai, coloca a Deprema, coloca uma nota. Lé no Face, Jaco? No Face, me detonando, dizendo que eu fiz chacota, que eu esculhambi. Eu não fiz nada disso. Porque quando eu esculhambi, eu esculhambi mesmo assim embaixo. E eu, quando eu faço, eu faço. Mas eu não fiz nada disso. Vocês que assistiram ao programa, vocês viram. Eu elogiei o trabalho e falei sobre a legislação. Que, aliás, eu digo que a legislação do país é uma merda. Ou, não posso falar isso. A legislação do país, no rale, nada. O que o gato enterra. Aí eu digo, a legislação. Agora, o trabalho da ambiental, eu não fiz nenhuma crítica destrutiva e muito menos da Deprema. Eu brinquei depois que a gente não podia criar mais nenhum periquito em casa. Eu falei isso. Porque foram presos não sei quantos periquitos. Não foi? Não sei quantos periquitos foram presos, apreendidos. Aí eu disse, o cara não pode mais... Não pode mais nem criar periquito. Não pode mais nem ter um periquito em casa. Falei assim. Eu disse, eu estou criando peixe. Falei isso, cara. Aí vocês vão para o Face. Aliás, vocês deviam utilizar as redes sociais para falar coisas boas, para a gente educar. É. Eu só posso falar isso, Renato. Mais nada. Deixa eu trazer uma tarde. Deixa eu trazer uma tarde.